Opa! Aqui é o Eric, aquele escritor e caçador de leviatãs. E eu preciso falar com você, ouvinte, que gosta do meu trabalho e gosta das minhas narrações. Se tu tem interesse que eu continue fazendo essas narrações, continue trabalhando aqui, dá uma olhada lá no meu apoia-se que tem uma meta de quanto que seria o ideal pra tornar esse projeto minimamente sustentável e eu conseguir, sei lá, trabalhar meio período nele, narrando diversos textos pra vocês. Agora, vamos para a leitura. Nome da obra, O Manual do Domínio Humano. Autor, Estefan Molineus Introdução Ei, sério, parabéns pelo seu novo cargo político. Se você está lendo isso, significa que você ascendeu aos níveis mais altos do governo. Então, é muito, muito importante que você não faça nem diga algo estúpido e estrague as coisas para o resto de nós. A primeira coisa a lembrar é que você é uma figura de proa, tão relevante para a direção do Estado quanto o enfeite de capô é para a direção de um carro. Mas, você é uma distração muito importante, o rosto sorridente do punho do poder. Então, baixe a bola e pense em quão bom você ficaria em um selo. Um selo para corre... não. Não correio eletrônico, como e-mail. Correio mesmo. Não importa. Agora, antes de cumprirmos suas responsabilidades com a mídia, você deve entender a verdadeira história do poder político para que você não atue acidentalmente no idealismo ingênuo, que é obrigado a projetar para o público em geral. A realidade do poder político é muito simples. Os maus fazendeiros possuem lavouras e gados. Os bons fazendeiros possuem seres humanos. Isso não é tão simples quanto parece. Daí a necessidade deste manual. A primeira coisa a lembrar é que você é um mamífero, um animal, e, como todos os animais, quer maximizar o consumo enquanto minimiza o esforço. De longe, a maneira mais eficaz de fazer isso é retirar de outras pessoas, assim como um fazendeiro toma leite e carne de vacas. No alvorecer da história, essa predação ocorreu da maneira mais básica através do canibalismo bruto. Embora isso possa ter se mostrado eficaz a curto prazo, levou ao problema de consumir sua própria fonte, pois proporcionou apenas algumas refeições, enquanto o recultivo de mais animais humanos levou mais de uma década. E foi bem nojento. Às vezes, mesmo depois que você lavava sua comida, era muito fedorenta para comer. Um fato interessante, desodorante foi inventado pela primeira vez como marinada. A criação do domínio humano deu um salto gigantesco com a invenção da escravidão, que estava um passo à frente do canibalismo, porque, em vez de usar as pessoas como alimento, usava pessoas para cultivar alimentos, o que era um modelo, no mínimo, muito mais sustentável, e muito menos fedorento também. Bem, a escravidão era uma melhoria com certeza, mas limitava o crescimento da classe dominante, porque não conseguia resolver o problema da motivação. Acontece que, se você trata as pessoas como uma máquina, elas acabam com a motivação de uma máquina, que é quebrar dois dias após o termínio da garantia. Haha. Enfim, a realidade básica do domínio humano é esta. Primeiro, você deve primeiro subjulgar as massas através da força. Segundo, então você mantém essa subjulgação através do poder psicológico da ética. As pessoas pensam que a ética foi inventada para tornar as pessoas boas, mas é como dizer que os cintos de castidade foram inventados para espalhar as DSTs. Não, não, a ética foi inventada para ligar as mentes dos escravos e criar as únicas algemas verdadeiras de que os governantes precisam. Culpa, ataque próprio e medo da tirania da ética. Quem se na ética governa o rebanho, porque todo mundo tem medo de más opiniões, principalmente de si mesmas. Se você fizer certo, nenhum julgamento será tão maligno ou contínuo como o que vem do espelho. Tudo isto é bastante simples. No entanto, a ética necessária para controlar os escravos requer a criação de um paraíso após a morte que eles possam esperar, se eles continuarem a obedecer aos seus mestres. Isso ceifa os músculos dos escravos, mas não suas mentes, que permanecem deprimidas, alienadas e alheias a este mundo. E bem, economicamente suas mentes são razoavelmente inúteis. Basicamente, você está dizendo, ei, vamos dobrar o acordo, não vamos? Eu trocarei com você praticamente tudo nesta vida por tudo na vida após a morte, está bem? Só é preciso pensar por um momento para perceber que qualquer pessoa que proponha esse acordo não acredita na vida após a morte. Quero dizer, olhe para os palácios de ouro do Papa, pelo amor de Deus. Mas, francamente, um momento de reflexão parece ser muito tempo para a maioria das pessoas. Tragicamente, a escravidão tinha seus limites. Escravos têm que ser tratados como macacos que podem ser comandados verbalmente, o que proporciona às classes dominantes controle sofisticado sobre seus músculos, mas quebra permanentemente o recurso mais valioso do cultivo humano, suas mentes. O Império Romano aperfeiçoou o modelo de posse de escravos, mas, inevitavelmente, acabou criando muitos escravos dependentes, o que desencadeou o lento colapso econômico de todo o sistema. Para mais informações, veja a seção sobre as condições atuais abaixo. Depois da Idade das Trevas, quando as classes dominantes tiveram que sofrer a indignidade de recuar para os sótãos úmidos da igreja, o modelo feudal surgiu. A abordagem feudal melhorou o modelo direto de posse de escravos, concedendo a posse nominal da pecuária humana, servos, à terra, enquanto tirava uma parte de sua produtividade através de impostos, alistamento militar, taxas de uso para moer grãos, e assim por diante. Então, ao invés de possuir pessoas diretamente, nós simplesmente deixamos eles se suarem em poças em suas pequenas parcelas ancestrais. Então, pegamos o que queríamos dos lucros, o tempo todo dizendo a eles, é claro, que o próprio Deus nos designou como senhores sobre eles, e que sua mais alta virtude era a submissão aos seus mestres ungidos, blá, 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 blá. Mais uma vez, você pode estar pensando que, historicamente, Deus parece ter tido uma inclinação para os mais violentos, pomposos e bárbaros de seu rebanho. E se submissão mansa era uma virtude, por que não era praticada pelos governantes e assim por diante? Mas não se preocupe, você precisa apenas colocar esses pensamentos inteiramente naturais para fora da sua cabeça, porque uma vez que as pessoas se tornam escravizadas, o raciocínio básico acaba com curtos circuitos em suas mentes minúsculas, de modo que elas não veem os horrores de suas pequenas vidas. De qualquer forma, a evolução da servidão medieval dividiu a sociedade em quatro grupos básicos. 1. A classe dominante, a aristocracia. 2. A igreja, propaganda. 3. O exército, coação. E 4. Os servos, gado. A aristocracia, da qual você é agora um membro orgulhoso, colhia as recompensas. A igreja controlava os escravos através da ética. O exército atacava aqueles que não foram subjugados pela ética. E os servos pagavam pelo show inteiro. Os equivalentes modernos são os mestres políticos, a mídia, a polícia e os contribuintes. Como eles tinham a custódia parcial da terra, os servos medievais tinham pelo menos algum incentivo para otimizar sua produtividade agrícola. E assim, a partir do século XII, aumentos significativos na produção agrícola criaram o excesso de alimentos necessários para o desenvolvimento das cidades, o lar natural das classes dominantes. O desenvolvimento econômico das cidades permaneceu dependente da lei romana redescoberta, que não era um sistema legal de livre mercado ou propriedade privada, e assim, a produtividade econômica permaneceu relativamente estagnada, pelo menos em comparação com o século XVIII até o presente. As guildas medievais eram ridiculamente ineficientes, forçando a transmissão de meio-substância de pai para filho, exigindo aprendizagens ridiculamente longas destinadas a levantar barreiras de entrada, negando oportunidades de propaganda e marketing, e assim por diante. Além disso, a igreja católica havia banido a usura ou o empréstimo de dinheiro com juros, o que impedia o investimento em melhorias econômicas. Isso se deveu em grande parte ao fato de que a igreja e a aristocracia que ela servia não queriam pagar juros sobre suas dívidas. Todas essas ineficiências econômicas iniciais impediram o desenvolvimento da democracia, que exige enormes reservas de capital usadas como garantia para subornar os eleitores do presente com o dinheiro do futuro. A fragmentação da cristandade em facções em guerra durante a reforma criou novas oportunidades para a acumulação de capital e empréstimos e a guerra econômica que resultou foi realmente um conflito entre ineficiências do capital medieval e as novas eficiências de investimento disponíveis sob o protestantismo e judaísmo em algum grau. Naturalmente, a religião que conseguiu emprestar os ganhos a mais e emprestar dinheiro com juros tornou-se a religião a ser praticada e estabelecida em toda a sociedade, abrindo assim o caminho para a revolução industrial. Além disso, depois de centenas de anos de sangrenta guerra religiosa em que os padres estavam efetivamente tentando controlar o poder militar do Estado para impor suas doutrinas a todos demais, a separação entre igreja e Estado tornou-se uma questão de sobrevivência básica. Tirar doutrinas religiosas das políticas governamentais significava que algumas abordagens vagamente racionais para os direitos de propriedade e comércio poderiam ser alcançadas, o que deu origem a argumentos para o livre comércio, notavelmente por Ricardo e Adam Smith. Quando você parar de negociar com Deus, poderá começar a negociar mercadorias. A partir do século XVIII, a produtividade agrícola da qual as cidades dependiam começou a vacilar. As propriedades dos servos eram desejadas pelos filhos da classe dominante, o que criava uma crescente fragmentação das propriedades e inevitáveis ineficiências na semeadura e aragem. As classes dominantes, ansiosas por permanecer nas cidades, em vez de voltar para a zona rural, úmida e suja, forçaram o movimento de fechamento dos camponeses, consolidando propriedades rurais e expulsando centenas de milhares de servos de suas terras ancestrais. Isso quase imediatamente aumentou a produtividade agrícola, salvando as cidades, enquanto criava um enorme exército de mão de obra barata que, não tendo mais terra para cultivar, inevitavelmente acabava procurando o trabalho nas cidades. As condições estavam, portanto, maduras para a revolução industrial, liberdade de capital, uma massa de mão de obra barata, algum livre comércio, excesso de comida e o crescente ceticismo religioso que resultou dos maravilhosos avanços do método científico, seguidos desde o século XVI. foi em algum momento durante esse período que ocorreu o maior salto à frente do domínio humano, que foi o simples ato de permitir que o gado escolhesse suas próprias ocupações. De uma só vez, o problema da motivação da pecuária foi em grande parte resolvido, pelo menos até o presente. Em vez de comer o gado humano ou possuí-lo diretamente, ou forçá-lo a ocupações específicas, criou-se um mercado livre para a fonte de riqueza, enquanto o aspecto da escravidão foi transferido para os efeitos da riqueza, ou seja, salários e capital. O trabalho era livre, os salários eram tributados. Este foi o maior salto na história da agricultura humana. Todas as classes dominantes anteriores foram reveladas como parasitas incompetentes em comparação com as manipulações brilhantes da moderna colheita humana. As predações econômicas das classes dominantes ainda permaneciam, mas tornaram-se praticamente invisíveis. As taxas e tarifas foram ocultadas nos preços pagos pelos consumidores, que não tinham preços de comparação para ver seus efeitos. O abrandamento do chicote visível para uma espécie de névoa ensopada deu ao rebanho a percepção de liberdade e todos eles correram para trabalhar para enriquecer e engordar nossas mesas de uma maneira que nunca havíamos sonhado. As energias empreendedoras presas do rebanho humano foram assim desencadeadas pela primeira vez na história, produzindo uma superabundância impressionante de riqueza em produtos e serviços, partes das quais foram aspiradas às classes dominantes a um grau nunca antes experimentado. Os benefícios eram claros, a produtividade aumentava demais, mas as complicações de administrar essa horda semifinal de gado humano aumentaram exponencialmente também. O primeiro e maior perigo foi a mudança da aristocracia para a meritocracia ou a realidade de que uma maior riqueza poderia ser acumulada através do comércio e da criatividade em vez da pilhagem de impostos e do controle da vigilância do Estado. Este foi o mesmo perigo enfrentado pela igreja na mudança da superstição para a ciência. A crescente classe empresarial criou uma divisão desconfortável dentro da sociedade, na qual os benefícios da aristocracia começaram a ser abertamente questionados. Sociedades como a América foram fundadas sem nenhuma aristocracia e as aristocracias em toda a Europa enfrentaram rebeliões crescentes e algumas vezes extinção total. A aristocracia não queria esmagar a classe empreendedora já que era tão produtiva, mas não podia deixar-se eclipsar por esses empreendedores e assim outro gênio não identificado surgiu com uma solução deliciosamente lúdica chamada incorporação. As classes empreendedoras queriam maximizar seus lucros, é claro, e às vezes isso acontecia à custa dos trabalhadores. No início do século XIX, os cidadãos tinham acesso a um sistema jurídico de direito comum que lhes permitia processar os empregadores por morte, mutilação, poluição e assim por diante. Os capitalistas queriam evitar esses ataques legais, é claro, mas ninguém queria despojar explicitamente os trabalhadores desses direitos, caso contrário, eles se tornariam conscientes de sua escravidão e nós estaríamos de volta à Idade Média, que ninguém queria de jeito nenhum. Em todo o mundo ocidental, governo após governo introduziu o conceito de incorporação, um golpe brilhante nos anais do domínio humano. Incorporação criou uma ficção legada chamada corporação que protegeu empresários, capitalistas, gerentes e proprietários da maioria das repercussões jurídicas por seus delitos e até mesmo perdas dentro de seus negócios. empreendedores poderiam agora tirar dinheiro desta corporação e mantê-la para si, enquanto se qualquer ação legal tivesse sucesso contra eles ou seus negócios perdessem dinheiro ou entrassem em dívidas. Agora era a corporação e acionistas e funcionários que pagavam o preço e ninguém poderia vir atrás de seus bens pessoais. Foi como um cassino onde você manteve seus ganhos e estranhos pagaram suas perdas. Em troca de estender esse escudo legal para os capitalistas, nossa classe política teve um corte na forma de impostos corporativos, a maioria dos quais veio de dividendos e salários, é claro. Isso efetivamente aprisionou os empreendedores a serviços do Estado, assegurando que eles nunca procurassem eclipsar ou tornar redundante a classe política, uma vez que agora dependia do poder do Estado para a manutenção de seu escudo legal e privilégios econômicos de curto prazo. O século XIX foi um momento muito criativo na história da posse do domínio humano. A incrível produtividade desencadeada pela privatização do trabalho e a socialização parcial dos salários criaram uma prosperidade tal que a necessidade das próprias classes dominantes foi posta em questão. Além disso, o aumento da educação e as iniciativas econômicas das classes trabalhadoras ameaçavam o valor econômico das classes gerenciais. Os trabalhadores alcançaram alfabetização quase completa e possuíam excelente ética no trabalho, reconhecimento jurídico e redes sociais, incluindo as chamadas friend societies, que protegiam os pobres da miséria e dos muitos acidentes da vida. A oferta daqueles capazes de administrar aumentou, o que reduziu o preço da administração, que não foi exatamente um fato bem recebido pelos capitalistas existentes. A solução tradicional para aumentar a competição dos pobres era proibir livros e educação, infligir culpa religiosa sobre o materialismo ou iniciar uma guerra. nenhuma das quais era política ou economicamente vantajosa na época. Proibir abertamente a educação para os filhos dos pobres teria reintroduzido o problema de desmotivação. Meu Deus, sou um escravo total! a crença religiosa estava diminuindo enquanto a guerra destruiria todo o novo capital que as classes dirigentes e empreendedoras estavam desfrutando. em um golpe brilhante, as classes dominantes e a igreja conspiraram para criar uma emergência educacional falsa em conjunto com um grande número de professores rancorosos e com baixo desempenho. A educação pública foi introduzida com o objetivo declarado de melhorar as habilidades e inteligência dos pobres. Naturalmente, o verdadeiro objetivo era exatamente o oposto. Em vez de focar no conhecimento prático, econômico e empreendedor, as escolas do governo rapidamente mudaram o foco educacional para a história patriótica, a memorização e recitação mecânicas, latim e grego, e uma infinidade de outras trivialidades inúteis e chatas. Este era o equivalente esportivo de forçar seus competidores a tirar cochilos em vez de treinar, resultando em uma ausência verdadeiramente prazerosa de competição por medalhas. As escolas do governo criavam zangões aborrecidos e rancorosos adequados apenas para receber ordens, de modo que a ameaça à classe gerencial era evitada. Tudo isso começou na Prússia, que era medieval mística e militarista, o que deveria ter sido uma pista para todos nós, mas novamente o pensamento dói aparentemente. Um dos quatro pilares do cultivo humano, a igreja enfrentou desafios crescentes no século XIX, à medida que a crescente secularização da revolução industrial e o crescimento do valor empírico do método científico minaram os terrores supersticiosos da Idade Média. sentindo que o poder de Deus estava em declínio, o clero começou a procurar por um novo lar. Lembre-se, sua perícia era em ética sofística ao invés de poder político. Então, eles tiveram uma ideia maravilhosa que lhes permitiu trazer suas brilhantes mentiras históricas para a política, mas sem ter que entrar no ringue das lutas sórdidas da campanha eleitoral democrática. Em uma palavra socialismo, o socialismo ou comunismo como às vezes é chamado é apenas uma religião secular onde o Estado se torna um Deus tem seu bem e seu mal seus mitos de criação seu céu eventual onde o Estado murchia sua classe dominante de mentirosos éticos e assim por diante sacerdote como Platão você consegue imaginar de repente em vez de o céu existir na vida após a morte foi prometido nesta vida assim que os programas governamentais foram bem sucedidos a vida após a morte é muito mais provável o novo clero socialista prometeu acabar com a pobreza a injustiça o analfabetismo a escassez a calvície qualquer palavra que eles pudessem colocar suas mãos sujas e claro qualquer um que discordasse dessas fantasias era imediatamente tratado como a favor da pobreza a injustiça o analfabetismo e etc é claro que assim como o senso moral da religião nunca pôde criar virtude os programas do governo nunca podem criar o paraíso e assim começou uma máquina de movimento perpétuo de controle social onde as supostas soluções apenas criaram mais dos mesmos problemas religiões e crianças religiões sempre foram usadas para expandir e apoiar o poder do estado através de uma série de mecanismos psicológicos sempre impostos nas crianças em primeiro lugar na religião o sucesso é culpa e o fracasso é uma necessidade legítima criar culpa entre pessoas economicamente bem sucedidas plantam uma semente que floresce em uma separação com sua propriedade para ajudar os pobres entre parênteses notavelmente os sacerdotes parece nunca atacar os outros sacerdotes bem sucedidos ou os sistemas políticos ricos e bem sucedidos que eles apoiam em segundo lugar a religião é excelente em criar entidades inexistentes e em seguida promover uma classe de mentirosos especializados que dizem falar por essas entidades assim você tem um deus e um sacerdote que fala por esse deus no socialismo você tem os pobres e você tem aqueles que falam pelos pobres notavelmente não parece importar que os socialistas quase nunca venham dos pobres como Marx e Engels duas crianças ricas desempregadas que afirmavam ter visões revolucionárias das classes trabalhadoras atormentadas pela pobreza que na verdade estavam ficando mais ricas em terceiro lugar os sacerdotes como os políticos promovem éticas arbitrárias porém universais enquanto se excluem das regras morais que eles impõem que é o atributo mais fundamental de qualquer classe dominante como veremos abaixo em quarto lugar a religião mais uma vez como o Estado promove armadilhas maravilhosas na forma de falsas dicotomias por exemplo se você não quiser que o Estado roube sua renda para ajudar os pobres então de acordo com a religião você deve odiar os pobres é como dizer que se você se opuser a ser estuprado você deve odiar fazer sexo poderíamos continuar com isso mas desde que a religião foi tão completamente absorvida pelo Estado na forma do socialismo não há muito sentido em examinar seu cadáver medieval o mundo moderno no passado a sociedade era tão pobre que a aristocracia precisava ser hereditária para manter sua riqueza econômica esse não é mais o caso devido ao crescimento massivo de produtividade no nosso mercado relativamente livre agora um político de sucesso pode facilmente juntar uma riqueza grande o suficiente para durar gerações ou para sempre se administrada com sucesso isso permitiu o desenvolvimento de uma ilusão de que o gado pagadores de impostos controlam algo chamado democracia já que somos capazes de roubar tanto dinheiro em tão pouco tempo a aristocracia concordou em fazer uma rotação de poder para manter a ilusão de que não existe uma classe dominante essa rotação é essencial para manter o otimismo do gado ao dar a ele a crença quase sempre falsa de que eles também podem entrar na classe dominante isso significa que a classe dominante já não é mais diretamente exclusiva mas na verdade um pouco permeável o sistema democrático moderno tem a vantagem de literalmente ser capaz de transferir trilhões de reais dos trabalhadores para os governantes um roubo de tamanho inédito na história humana mas a lógica de nosso sistema é inerentemente autodestrutiva o que faz que seja importante para você como um novo líder político ter certeza de que irá extrair o máximo de dinheiro possível antes do mandato acabar nós vamos te falar como fazer isso depois o sistema democrático só veio a existir depois do abandono do padrão ouro e a introdução do dinheiro em papel os governos do século 19 e anteriores eram limitados no quanto eles conseguiam subornar os apoiadores e dependiam da quantidade de ouro que eles tinham no cofre ouro não pode ser criado por impressoras e então abandonar o padrão ouro a capacidade dos cidadãos trocarem dinheiro em papel por ouro permitiu que as impressoras de suborno governamental fizessem horas extras criando uma grande quantidade da riqueza do período pós-segunda guerra mundial governos democráticos como todos os outros são baseados na transferência forçada de riqueza de quem produz para quem não produz quando a criação do dinheiro era limitada pelo ouro era mais ou menos um jogo de soma zero quando você roubava de um grupo para dar ao outro sempre pegando uma pequena parte era uma redução e aumento direto da sua riqueza no presente que não era somente simplesmente aparente como também dava uma boa motivação para o grupo roubado lutar contra o ladrão com a introdução da moeda fiduciária tudo isso mudou ou sem imaginação atribuiram isso ao advento do quinesianismo mas na verdade moedas fiduciárias predatavam o quinesianismo e as mesmas foram meramente uma cobertura para o maior roubo intergeracional da história quando governantes podem imprimir o próprio dinheiro políticos vendem gerações futuras para subornar apoiadores no presente e atacar os pobres ao mesmo tempo se o governo adiciona 5% da moeda em circulação aqueles próximos do governo podem usar este dinheiro primeiro na cotação anterior antes da inflação bater e então enquanto o dinheiro adicional se espalha pela economia o preço de tudo sobe já que você tem mais dinheiro em relação aos bens que existia antes e aqueles na parte inferior e nos arredores da economia geralmente os pobres e aqueles vivendo de renda fixa são acertados em cheio então dinheiro impresso tem dois propósitos primeiro ele dá dinheiro de graça para os políticos subornarem seus apoiadores segundo ele cria e aumenta a pobreza nos arredores da economia dando assim uma desculpa para os políticos aumentarem os impostos criar mais programas governamentais e assim criando mais apoiadores e dependentes e imprimir mais dinheiro fechando assim o ciclo vicioso dinheiro fiduciário também permite indulgências luxuosas na engenharia social você pode criar guerras contra tudo já que as guerras são a vida do estado e o estado é a vida das guerras guerras contra drogas pobreza prostituição aposta analfabetismo doença tanto faz isso cria mais e mais pessoas dependentes dos pagamentos do estado e assusta todo mundo através de ataques aterrorizantes em simples vícios humanos também muda o tipo de pessoas que querem virar policiais mas de novo veremos isso mais adiante infelizmente a relação entre aumento na oferta de dinheiro e inflação já foi entendida e estabelecida demais para ter algum uso hoje em dia mercados de capitais estão sempre de olho na impressão exagerada de dinheiro e punem governos ao aumentar o preço de suas obrigações ou diminuindo sua avaliação de crédito essa é só mais uma razão pela qual estamos nos aproximando do fim do ciclo atual de domínio humano o segundo truque que o governo pode usar para subornar aqueles ao redor dele é se recusar a injetar diretamente dinheiro na economia mas ao invés disso criar dinheiro imaginário e o usar para comprar suas próprias dívidas governamentais tudo o que isso faz é adiantar a responsabilidade do pagamento das dívidas tanto a principal quanto os juros isso é meramente um truque de contabilidade como quase tudo o que o governo faz porém isso engana pessoas suficientes para fazer o circo continuar um pouco mais democracia e suborno estou sendo um pouco redundante aqui todo político deve prometer digamos 3 dólares em benefícios para cada dólar gasto em imposto isto é totalmente impossível é claro já que o governo não tem dinheiro próprio e é ridicularmente ineficiente em tudo que tenta então é somente através de empréstimos ou impressão de dinheiro que os políticos são capazes de subornar eleitores para imaginar que o governo produz riqueza a introdução da moeda fiduciária e o moderno sistema bancário protegido por cartéis controlados pelo governo bem como o escudo legal chamado de corporação tem sido uma dádiva para os políticos modernos uma vez que isto permite que os custos do suborno atual sejam empurrados décadas ou mesmo gerações no futuro isto é uma decisão muito simples para os envolvidos o dinheiro do suborno vem de graça afinal é pago por estranhos que ainda não nasceram é uma tentação muito lucrativa e livre de consequências para sequer imaginar resistir tecnicamente democracia é tipo as brigas de tráfico gerada pela dependência do dinheiro do tráfico só que o tráfico de drogas causa menos dependência e destruição este é o fim infelizmente e você verá isso como um padrão inevitável do uso da violência pelas classes dominantes este sistema não sustentável está chegando ao fim do seu ciclo atual o problema é que as consequências dessas inevitáveis dívidas nacionais estão produzindo novamente condições medievais em primeiro lugar o motor econômico das classes produtivas o acesso ao capital está falhando porque os governos estão roubando todo o capital para subornar os eleitores é verdade que os eleitores em seguida muitas vezes compram coisas mas isso não é exatamente o mesmo que guiar o desenvolvimento de novos empreendedores os eleitores não investem em novos negócios mas sim compram produtos de empresas já existentes que é outra razão pela qual as empresas existentes são grandes fãs do governo em segundo lugar e talvez mais importante a questão da desmotivação do gado está mostrando sua cara feia mais uma vez os jovens agora instintivamente compreendem as catástrofes econômicas à frente e isso enfraquece sua ambição e criatividade a ponto de cada vez menos novos empreendedores criarem riqueza para as classes dominantes taxa de natalidade para os governantes o capital fundamental não é dinheiro mas pessoas ou mais precisamente crianças mas chegaremos a isso logo mais os seres humanos razoavelmente inteligentes não se reproduzem bem em cativeiro razão pela qual as taxas de natalidade das nações ocidentais modernas caíram de forma tão catastrófica aqueles de nós da classe dominante obviamente querem vidas humanas inteligentes o suficiente para criar riqueza para nós mas infelizmente esse tipo de inteligência também é alta o suficiente para fazer um cálculo racional dos benefícios e custos da paternidade moderna no sistema atual a maioria dos pais precisa trabalhar fora de casa para sustentar até mesmo uma existência de classe média devido a impostos regulamentação inflação dívidas e controles econômicos extremamente altos assim os pais não passam dias com seus filhos mas os recebem à noite à noite e às manhãs que em geral são os momentos menos agradáveis para os pais especialmente quando você tem que levar as crianças da casa para creche ou escola os pais trabalham o dia inteiro ficam presos nas estradas terríveis que construímos para eles estressados porque não querem se atrasar para pegar os filhos depois levam os filhos para casa cozinham alimentam e dão banho e depois tentam levá-los para a cama com pouco tempo de brincadeira mamãe e papai caem em uma cama exausta e assexuada rezando para que seus filhos não acordem à noite e depois tenham que despertá-los em um horário artificial alimentá-los e vesti-los e sair porta fora tudo isso é uma maldição para as crianças e em seguida pagar uma quantia significativa de tudo que você ganha depois de descontar todos os impostos para estranhos cuidar das crianças que eles raramente veem não é preciso ser um gênio para perceber que este é um negócio bastante cru para os pais e esta é a razão mais fundamental pela qual as taxas de natalidade entre os nossos são tão baixas exceto entre os pobres que pagamos para procriar por isso podemos usá-los para culpar os mais abastados a entregar seu dinheiro a nós assim temos jovens desmotivados que sempre gastam drenando riqueza a sua própria e dos outros em escola e universidade menos bebês e crianças e uma enorme massa de baby boomers indo para a aposentadoria onde um armário completamente vazio os espera os cidadãos podem entender facilmente como isso tudo é impossível mas evitam mas evitam confrontar as contradições ou exigem que as modifiquemos ou até mesmo que as admitamos porque são todos culpados por terem aceitado subornos durante toda a vida e porque os pais raramente querem admitir para seus filhos que eles realmente os tiraram de um futuro e os venderam para estranhos para um parque de admissões barato esses cidadãos idosos precisam da próxima geração para pagar sua própria aposentadoria mas estão deixando-os com uma economia cheia de crateras um crescente poder estatal e enormes dívidas nacionais assim admitir a culpa significaria em qualquer nível moral razoável atrair suas demandas para financiar as próprias aposentadorias se um homem rouba o carro de uma mulher qualquer pedido de desculpas real requer que ele entregue o carro de volta mas isso nunca vai acontecer com a dívida nacional ou os trilhões em responsabilidades não financiadas e assim ninguém com qualquer influência real nunca vai exigir que lidemos com essa situação impossível a democracia é toda sobre a pliagem culpada e vergonhosa dos desamparados e não nascidos isso corrompe a responsabilidade moral a ponto de quase todos serem culpados demais e intiluadamente assumirem uma posição moral de prestar de contas consiga um homem para levar bens roubados e ele nunca se queixará de roubo essa é a essência da democracia então não se preocupe as classes dependentes uma chave fundamental para o gerenciamento do gado é o suborno que tem um benefício óbvio e sutil o benefício óbvio é que por assim dizer artistas e intelectuais que recebem dinheiro do governo nunca serão fundamentalmente críticos à taxação e redistribuição governamental por razões óbvias demais para serem mencionadas aqui o benefício mais sutil é que quando você cria uma classe inteira de pessoas dependentes de ajuda do governo você divide o gado em facções opostas aqueles cujo aqueles cujo dinheiro está sendo roubado tem um forte incentivo para reduzir o roubo estatal enquanto aqueles que recebem o dinheiro roubado tem um forte incentivo para aumentar o roubo estatal é absolutamente absolutamente essencial que você crie e mantenha condições que mantenham o escravo na agressão escrava se ditadores esmagarem os escravos diretamente o gado imediatamente se torna ciente de sua escravidão o que reintroduz o problema da motivação eficientes mestres de humanos garantem portanto que os escravos ataquem uns aos outros os benefícios disso são quase numerosos demais para serem contados mas alguns serão mencionados agora seres humanos como mamíferos tribais interdependentes evoluíram para terem pavor de ataques sociais horizontais ostracismo e rejeição essa é uma vulnerabilidade emocional central que nunca pode ser eliminada e sempre será útil a você o homem pré-histórico não podia viver sem o auxílio da tribo então a necessidade por aceitação social foi programada na base de seu cérebro como um mecanismo de sobrevivência central os filósofos que servem ao poder em maioria clérigos e acadêmicos adicionaram a esse mecanismo básico o poder adicional da ética ética é um clamor a um princípio universal de comportamento preferido que tem o enorme benefício de ser facilmente internalizado pela classe escrava se você conseguir fazer os escravos se atacarem por ousarem questionar a estrutura social existente não terá que mover um dedo para mantê-los em suas correntes eles vão na verdade irão atacar qualquer um segurando uma chave por segurança você sempre deve ter um grupo de escravos dispostos a atacar qualquer um que tente libertá-los mentalmente de tua falsa ética esse reforço virá sempre de duas áreas principais a família e a mídia a família escrava lá no fundo os escravos sempre sabem que são escravos e só a única escravidão real é resistir a esse saber as classes no comando anteriores não confiavam nesse mecanismo básico e hesitavam em substituir o controle social horizontal por violência política vertical agora sabemos melhor todos os mitos culturais normalmente aceitos são criados pela classe dominante eles são lubrificantes essenciais para as rodas do poder o mito cultural mais comum é que sua família é tudo o relacionamento mais importante a intimidade mais essencial a unidade social mais fundamental isso ajuda a classe dominante de incontáveis formas não menos do que estabelece e estende o princípio de que um acidente de nascimento cria uma obrigação moral fundamental e eterna família portanto é igual a país também time esportivo que é a razão pela qual os fundamos uma vez que você escraviza uma geração a maioria dos mais irá quase que inevitavelmente resistir a liberdade da próxima geração sem culpa e vergonha sobre sua própria desistência dizemos as pessoas para ficarem próximas de suas famílias porque suas famílias irão com muita frequência atacá-las por pensarem em deixar as jaulas da história coletiva vamos dar uma olhada na sequência um homem desiste de sua liberdade por um trocado e a ilusão da segurança ele até se torna um pai seu filho questiona a coragem e integridade moral de seu pai e o pai então ataca o filho acorrentando-o a uma geula entre os dois apodrecem para manter esse ciclo nós devemos sempre contar ao filho que sua família é a coisa mais importante do mundo mais importante que razão evidência verdade integridade moralidade o que você quiser se ele acreditar em nós e sua família não se comprometer a sua liberdade nós e eles o possuíremos para sempre esse é o acordo básico que oferecemos a pais assim como clérigos nos dê suas crianças e os ensinaremos a te honrar e obedecer não importa o que portanto você não precisa realmente ser uma boa pessoa e ganhar seu respeito é verdade nem todos os pais aceitam esse acordo profano mas acabamos de conseguir fazer que a mídia zombe das crianças educadas em casa e está tudo bem além disso dados os bilhões de pessoas penduradas nas classes dependentes mundo afora é uma quase certeza que pelo menos um ou mais membro próximo de família será dependente do sistema existente e atacará violentamente qualquer um que questionar a moralidade e prática da predatória democracia quer privatizar a educação diga oi para sua professora aunt mammy e que comece a diversão a mídia algumas pessoas no entanto terão força para emergir da classe de escravos e particularmente dadas as oportunidades de comunicação na internet ela pode começar a transmitir sua mensagem para um público mais amplo nesse caso é importante usar a chave de ataque de emergência chamada mídia convencional como você cria escravos que violentarão outros escravos através da grande mídia? mais uma vez, sutileza e confiança na inevitabilidade da psicologia humana é a chave primeiro de tudo, você nunca deve censurar e controlar diretamente a mídia ou seus habitantes podem se rebelar contra sua autoridade e revelar sua evidente agressão uma vez que o conhecimento da escravidão se torna inevitável a sociedade inevitavelmente e imediatamente muda e esconder esse conhecimento é toda a arte e ciência do domínio humano assim você precisa criar uma dependência econômica lenta e crescente na mídia em vez de prender e aprisionar seus membros você faz isso tornando os repórteres cada vez mais dependentes das informações do governo é muito, muito mais barato simplesmente reescrever um comunicado de imprensa governamental do que passar semanas ou meses disfarçado entrevistando pessoas verificando fontes e expondo-se a complicações legais para lançar uma história fora dos canais normais de comunicação além disso, à medida que o poder estatal cresce mais e mais pessoas ficam mais e mais interessadas no que o governo diz e faz já que são investidores ou empresários cujas fortunas se elevam e caem nos caprichos da classe dominante este processo pode ser um pouco arriscado no começo mas você só precisa de uma década ou duas para que ele se torne quase universal e irreversível lembre-se, é preciso uma pessoa bastante vazia para reescrever os comunicados de imprensa do governo para ganhar a vida e administradores razoavelmente iludidos para fingir que não são meros amplificadores dos sossurros do poder uma vez que esses gerentes assumem suas posições eles inevitavelmente rejeitarão quaisquer energéticos buscadores da verdade e instintivamente procurarão e empregarão outros escritores vazios de éditos do Estado a ilusão coletiva de que eles ainda estão produzindo notícias se torna progressivamente mais forte a ponto de se oporem e atacarem qualquer um que realmente tente publicar algo que seja verdade particularmente se ameaçar os contatos do governo que fornecem sua desinformação o acesso ao governo torna-se assim a base de qualquer organização de mídia portanto, nenhuma crítica fundamental ao governo pode ser produzida você pode criticar um imposto mas não a própria taxação você pode criticar um partido mas não o estado você pode criticar um voto mas não o ato de votar como de costume é deprimente e excitante ver o pequeno preço que as pessoas estão dispostas a se vender para você o nome delas impressos, uma conta livre de despesas, algumas festas e elas são suas o abuso físico exigido para manter as ovelhas na linha é distribuído pela polícia o abuso verbal é distribuído pela mídia a mídia foi treinada para atacar qualquer um que questione a bases do poder violento a equação é realmente muito simples tão simples que é sempre negligenciada se um homem diz que transferência de riqueza coerciva roubo no vernáculo estão erradas então a mídia o ataca instantaneamente por não se importar com quem está recebendo o dinheiro roubado por exemplo, se um homem questiona a moralidade e a praticidade do estado de bem-estar social ele será imediatamente atacado por não se importar com os pobres se ele argumentar contra as escolas do governo então ele claramente odeia o fato de que as crianças são educadas se ele defende o livre comércio ele é um defensor imoral das corporações sanguessugas se critica os orçamentos militares é um apaziguador covarde que deseja entregar Fort Knox a Al-Qaeda que deseja entregar Fort Knox a Al-Qaeda se ele considera as pessoas moralmente responsáveis por suas ações ele as está punindo por seus erros passados e jogando o jogo da culpa se ele se recusa a perdoar os transgressores impenitentes ele está armado de rancor e assim por diante se ele argumenta que relacionamentos adultos são voluntários então ele é cruelmente anticomunidade se ele diz que o abuso não deve ser tolerado nos relacionamentos então ele é um absolutista intolerante empenhado em destruir todos os relacionamentos esta lista pode continuar e continuar e sabe-se lá Deus até quando mas você entendeu o mais maravilhoso é que você nunca terá que dizer a mídia para fazer isso acontece por si só porque as pessoas que são peritas verbalmente sempre chegam ao topo da pirâmide da mídia porque são tão úteis para nós que estamos no poder então sempre lhes damos acesso e exclusividade você só precisa de alguns abusadores verbais no comando e todos os outros entrarão na fila porque qualquer um que tentar se levantar contra eles será imediatamente abatido e enfrentará o horripilante espetáculo de assistir a todos os seus colegas ou recuarem a passos covardes ou se juntarem aos ataques verbais eu provavelmente deveria ter mencionado que os padres os melhores abusadores verbais da história deixaram a igreja para o socialismo e a mídia e é por isso que a mídia tende a ser tão de esquerda a razão pela qual a mídia realiza este serviço para nós é muito simples nós possuímos seus meios de subsistência por meio de licenciamento regulamentação legal e acesso à informação se decidimos cortar alguém sua carreira acabou se alguém nos desagrada podemos ameaçar tirar a licença de toda a organização porque as regras são tão bizantinas que podemos despachar alguém para alguma coisa a qualquer momento muito parecido com o código tributário é uma forma de totalitarismo brando que aperfeiçoamos ao longo das gerações o objetivo da regulação é controlar através da ansiedade racional em vez do terror ditatorial as ditaduras anteriores atiravam nas pessoas prendiam e encarceravam arbitrariamente isso controlava o corpo das pessoas com muita eficácia mas destruía suas energias e motivações empreendedoras é muito mais eficaz regulamentar licenciar e taxar e isso vale para todas as indústrias porque os dissidentes em potencial enfrentam suas próprias paredes nebulosas de ansiedade vaga na qual eles não enfrentaram prisão e encarceramento mas sim longas complicações legais que podem eventualmente vencer que drenam grande parte da alegria de viver enquanto continuam mês após mês ano após ano isso também vale para os sindicatos do setor público nós não tornamos ilegal para um gerente demitir um funcionário sindicalizado porque isso iria expor o sistema para a piada econômica que é nós apenas fazemos isso realmente muito longo e complicado e emocionalmente desgastante confrontante e exaustivo essa é a verdadeira perfeição do totalitarismo brando as pessoas se renderão à ansiedade e ainda vagamente se sentirão livres se você as aterrorizar diretamente elas tendem a desmoronar intelectualmente e emocionalmente se a mídia fosse de propriedade direta do governo a propaganda seria clara a propriedade indireta de licenciamento e acesso à informação é muito mais efetiva e poderosa porque mantém o verniz da independência e do pensamento crítico essa forma de propriedade indireta é a essência do moderno cultivo tributário democrático é um truísmo central da natureza humana que as pessoas sempre atacam o que evitam se um repórter imagina que ele é uma espécie de iconoclata livre pensador ele está em completa negação sobre a realidade de sua escravidão essa negação sempre se manifesta em ataques histéricos contra qualquer um que se atreva a apontá-la ou que seja verdadeiramente um livre pensador para resumir se atacarmos os escravos perdemos se os escravos atacam uns aos outros o que é tão fácil de orquestrar ganhamos pelo menos por um tempo crianças o maior recurso quando dizemos que os seres humanos são o maior recurso é importante ser preciso sobre o que queremos dizer os seres humanos nascem naturalmente com duas características a primeira é uma resistência à autoridade arbitrária e a segunda é uma suscetibilidade natural à obediência à ética universal qualquer um que duvide da primeira característica nunca tentou ser pai de uma criança de dois anos e quem duvida da segunda nunca desencadeou algo desagradável ou sentiu culpa moral domesticar o animal humano não significa que todos precisam ser iguais na verdade seria um desastre para nós se o fizessem para controlar de forma mais eficaz a fazenda humana você precisa da maioria das ovelhas quebradas autoflagelantes inseguras rasas vaidosas e ambiciosas consumidas para sempre por inutilidades como peso abdômen e celebridades e uma minoria de cães pastores voláteis raivosos e dominantes que você pode vestir com um traje verde ou azul é usar para ameaçar e manejar o rebanho as classes dominantes sempre tiveram que separar os filhos de seus pais caso contrário é quase impossível embutir nelas abstrações estranhas como o estado ou um deus como se fosse um vínculo entre pais e filhos as crianças humanas como os patinhos vão se relacionar com qualquer pessoa ou instituição que as crie e é por isso que sempre precisamos fazer as crianças esperemos que sejam o mais jovem possível se relacionarem com o estado através das creches do governo é... educação eu acho que é a palavra mais próxima disso no passado distante os governantes cometeram o erro de remover crianças de seus pais o que expôs sua escravidão e assim destruíram sua motivação no final da idade média as crianças eram criadas pelas amas de leite destruindo o vínculo entre pais e filhos em tempos mais recentes o sistema de internato separou as crianças de seus pais destruindo a empatia e criando administradores executores maravilhosamente brutais para uma variedade de impérios europeus veja George Orwell em nossa busca constante para aperfeiçoar o domínio humano encontramos uma maneira muito melhor de quebrar esses laços familiares e substituir a fidelidade a nós mesmos na forma de patriotismo e ou religiosidade é uma daquelas belas situações em que todos saem ganhando tão raramente primeiro aumentamos os impostos a ponto de se tornar muito difícil manter um estilo de vida razoável se um dos pais permanecessem em casa com os filhos também financiamos grupos feministas no valor de bilhões de dólares um dos maiores investimentos que já fizemos para incentivar as mulheres a abandonarem seus filhos e entrarem no mercado de trabalho isso não apenas ajudou a quebrar o vínculo entre pais e filhos mas também tornou o trabalho das mulheres tributável o que é uma deliciosa coincidência de interesse próprio e praticidade para nós com ambos os pais trabalhando tudo o que tínhamos que fazer era criar alguns sustos sobre a qualidade do cuidado infantil permitindo-nos mudar para controlar e regular essa indústria refazendo-a para nos servir melhor em alguns países como os Estados Unidos as crianças são efetivamente removidas do cuidado dos pais pelo Estado dentro de algumas semanas ou meses após o nascimento em outros países os pais recebem subsídios diretos para ficar em casa o que é bastante engraçado quando se pensa nisso e há muito pouco espaço para o moro em grande parte disso nós pegamos dinheiro à força dos pais mantemos uma grande parte para nós mesmos usamos outra parte para aumentar as dívidas que seus filhos de alguma forma terão que pagar e então damos alguns centavos para a mãe que então sente que de alguma forma estamos fazendo um grande favor ao permitir que ela fique em casa é uma deliciosa ironia que todos permaneçam tão cegos para com a realidade que eles nos procuram para proteger seus filhos de todos os tipos de danos enquanto nós vendemos o futuro de seus filhos através de dívidas nacionais é realmente como contratar um ladrão para proteger sua propriedade e o mais surpreendente é que tudo isso é tão óbvio e nunca mencionado às vezes seria tentador se sentir mal em governar as pessoas mas na verdade elas são tão estúpidas que parece que é quase uma ajuda a educação dos pais melhorou em geral ao longo dos séculos o que também representa uma séria ameaça para nós porque se as crianças forem criadas sem agressão elas imediatamente verão e nunca aceitarão a realidade do domínio humano como a paternidade melhorou tornou-se mais importante para nós intervir mais cedo e mais cedo no século XIX não havia problema em esperar até que os gatinhos fiscais tivessem 5 ou 6 anos de idade antes de começarmos a propagandeá-los nas escolas do governo no entanto como a paternidade melhorou particularmente no período pós-segunda guerra mundial tivemos que começar a intervir mais cedo e mais cedo e é por isso que tentamos chegar às crianças logo após o nascimento quando as crianças forem educadas muito bem no período do pós-guerra produziu os desastres dos anos 60 rebeldes que quase acabaram conosco e assim começamos a financiar o feminismo radical a controlar mais os professores e a arrebatar as crianças mais cedo e mais cedo para consertar tudo isso então precisamos de alguns pais para criar as ovelhas e outros para criar os lobos ou os sociopatas que podem ser invocados para atacar quem quer que apontemos esses sociopatas podem ser divididos entre aqueles que guardam a classe dominante a polícia os soldados e os guardas da prisão e assim por diante e os criminosos que sempre acenam para assustar as pessoas para que voltem a nossa proteção mais uma vez a quantidade de pensamentos necessários para manter a ilusão de que a classe dominante não é envolvida com crime quando mesmo pelas nossas regras somos todos criminosos é realmente muito surpreendente os governos controlam quase todo o ambiente dos pobres desde a moradia pública até os vales alimentação cheques de previdência social e escolas públicas e é esse ambiente que produz a maioria dos criminosos por exemplo os governos exigem que as crianças gastem cerca de 15 mil horas sendo educadas em escolas públicas e no entanto quando saem desse investimento massivo como criminosos iletrados e violentos ninguém nunca nos incumbe nunca jamais subestime o grau em que as pessoas se dispersam em um nevoeiro profundo a fim de evitar ver as realidades básicas de suas próprias gaiolas o bloqueio mais forte da prisão é sempre a evitação não a força terra do nunca imagine um mundo em que quase todas as crianças fossem criadas em paz não haveria criminosos nem polícia nem soldados nem políticos ou outros com um desejo infinito pelo poder predações de colarinho branco sobre a riqueza geral sem agressão sem estupro sem assassinato sem roubo sem abuso de drogas sem fumar sem alcoolismo sem distúrbios alimentares sem pedulofilia muito menos problemas de saúde mental e física muito pouco divórcio promiscuidade ou infidelidade já que todas essas disfunções podem ser diretamente relacionadas a traumas no início da infância que necessidade teria um mundo assim para governantes esse é o mundo que nunca podemos permitir que venha a existir tudo o que podemos fazer para traumatizar as crianças serve à violência hierárquica do nosso poder levar as crianças para a creche é um ótimo começo já que a creche torna as crianças continuamente doentes expõem-nas a agressões selvagens de dezenas de outras crianças o tempo destrói os recursos necessários para que elas se vinculem e tenham maturidade emocional um a um as crianças de creche permanecem inseguras sem a presença de um cuidador consistente já que a rotatividade dos professores é tão alta e acabam inevitavelmente colocando mais ênfase nas relações com outras crianças do que em relações com cuidadores adultos incluindo seus pais essas relações entre as crianças inevitavelmente fortalecem o menor dominador comum com valentões manipuladores e os fisicamente atraentes subindo até o topo e os sensíveis inteligentes e empáticos se escondendo debaixo das mesas as crianças percebem rapidamente que a atenção do adulto é quase sempre negativa em outras palavras que elas mesmas são negativas servindo apenas para aumentar o estresse de seus cuidadores devido a falta de tempo e recursos os conflitos entre as crianças raramente são resolvidos de maneira justa mas apenas com separação e punição mútua que quebra o desejo natural de integridade e virtude da criança e coloca todo o poder nos punhos daqueles que estão vazios ou nas crianças perigosas que não temem qualquer retaliação quando o pai estressado vem buscar a criança na creche a criança se sente ainda mais desvalorizada sabendo que ele é apenas mais uma fonte de agravamento do estresse de seu pai apenas entre no carro as necessidades práticas de criação de filhos são então cumpridas em um tempo muito curto e desgastante no qual ninguém realmente gosta os pais são mal humorados e impacientes as crianças são estressadas e infelizes então tudo começa de novo quando os alarmes disparam na manhã seguinte as crianças tem que se sentirem conduzidas e controladas por cuidadores adultos impacientes muito antes de as encontrarmos nas escolas caso contrário todo o nosso sistema irá desmoronar as crianças tem que sentir que são imposições inconvenientes as autoridades onipotentes muito antes de se tornarem adultos ou mesmo de crianças em idade escolar caso contrário não teremos controle sobre elas as crianças tem que sentir-se gratas por qualquer migalha de atenção e consideração e aprender a viver com muito pouco senão elas nunca crescerão com a fome desesperada que só pode ser preenchida com submissão patriotismo vícios esportivos religiões e outras superstições nós plantamos crianças nós germinamos poder reger pelo adjetivo a violência do governo não pode criar nada então tudo o que se pode fazer é manipular a linguagem isso é chamado de reger pelo adjetivo ou RPA o RPA consiste essencialmente na criação de frases nobres que se desintegram completamente sob o menor exame racional ou empírico o objetivo é usar palavras que soem como o slogan de um filme de ação de segunda mas com bandeiras mas com bandeiras alguns exemplos de que estão particularmente orgulhosos construindo uma ponte para o século 21 insira um país aqui tem um encontro com o destino nenhum sonho está além do nosso alcance somos um povo unido por um conjunto comum de ideias na elaboração da linguagem política é essencial jogar em relacionamentos pessoais e fingir que os fazendeiros e as ovelhas são todos uma grande família feliz e que qualquer um que expresse ceticismo ou desentendimento não é um membro da equipe e não quer alcançar qualquer coisa nobre grande boa ou altruísta por exemplo pode haver pessimistas entre nós que dizem que não podemos alcançar essas grandes coisas juntos mas eu digo que a história irá provar que eles estão errados que o espírito de criatividade e unidade ainda vive dentro de nosso povo e que o capítulo final de nossa civilização ainda dá para ser escrito observe que nenhuma crítica substancial é abordada em vez disso a calúnia manhosa é continuamente colocada sobre a objeção até que qualquer um que se oponha seja apenas um tipo de antipatia esse truque é continuamente reforçado nos filmes onde todos os bandidos são desagradáveis e todos os mocinhos simpáticos que como qualquer um que já tenha lido Sócrates quase sempre é o oposto da verdade agora que você alcançou a cúpula do poder político também é essencial que você projete calma confiança serenidade e todas as outras características que são completamente adequadas para os desastres iminentes que aguardam o gado a maneira que você faz isso é muito fácil saiba que agora você será protegido pelo resto de sua vida seus filhos nunca terão que trabalhar e você nunca enfrentará nenhum problema legal significativo ou qualquer ação disciplinar ou prisão preventiva mesmo que isso signifique começar guerras injustas assassinar centenas de milhares de pessoas aprisionar milhões de não criminosos endividar trilhões de dívidas autorizar tortura se seu nome estiver nisso está tudo bem as consequências são para ovelhas não para agricultores um cidadão não pode ser pego acelerando sem consequência mas você está acima de tudo agora não importa o que você desencadeie no mundo as pessoas querem poder político porque querem algo por nada e querem escapar as consequências de suas más ações queremos assegurar-lhes que você atingiu plenamente esses objetivos você nunca terá que se preocupar em perder sua casa seu emprego seu dinheiro sua liberdade e com esse tipo de imunidade da realidade política legal e econômica você pode projetar toda a confiança serena de um capitão sendo pilotado para a segurança enquanto seu navio afunda lentamente também podemos garantir que você nunca enfrentará perguntas difíceis da mídia qualquer um que conseguir entrevistar você ficará tão empolgado com a oportunidade e tão empolgado por estar avançando em sua carreira que ele vai apenas te dar uma jogada de softball é verdade que uma única pergunta poderia ser feita como você acha que x foi um erro mas podemos assegurar com perfeita equanimidade que seja o que for que você responder será aceito e nenhuma pergunta de acompanhamento será feita você sempre terá a palavra final e se alguém ousar fazer uma pergunta de acompanhamento tudo o que você tem a fazer é agir com um pouco de irritação e insistir que você já respondeu a essa pergunta se alguém persistir não se preocupe a carreira dele terminará porque cerca de 10 mil especialistas com nada na cabeça irão alegar estarem chocados e horrorizados com a maneira como você foi intimidado e incomodado por gentalha que exige saber qual o seu problema e quem você pensa que é e assim por diante nós sabemos e parece impossível mas a cada momento que passa temos mais certeza que funciona é tão previsível quanto cães famintos perseguindo um coelho morto em uma corda ética existem dois tipos de éticas que você precisa conhecer é muito provável que você já esteja ciente destes tipos pois você está onde está mas vale a pena passar por eles mais uma vez quando os escravos avaliam mestres o relativismo a deferência o trabalho em conjunto e o respeito às diferenças de opinião são fundamentais quando os mestres avaliam outros mestres o bipartidarismo e as diferenças deixadas de lado para trabalharem juntos respeitando as diferenças de opinião também são fundamentais isto cai na velha categoria de a outra face quando os mestres avaliam escravos contudo é um total olho por olho por exemplo se você propõe uma legislação de planos de saúde que forçará o povo a se cuidar é muito importante que você respeite o direito dos outros partidos de discordarem da sua proposta contudo uma vez que sua proposta se torne a lei não se permite que qualquer cidadão discorde o debate é entre os mestres a execução é para os escravos permite-se que você discuta sobre ir ou não a guerra mas não se permite que cidadãos selecionem se eles entrarão na guerra permite-se que você discuta se é preciso dar dinheiro a algum grupo mas nunca se deve permitir que cidadãos decidam se eles querem subsidiar aquele grupo o livre-arbítrio é para os mestres os escravos obtêm o determinismo dos caprichos de seus mestres caso você tenha alguma preocupação de que alguém vai apontar o ridículo de tudo isso não tenha medo o momento em que qualquer um argumenta que não precisamos de mestres violentos que esses mestres são de fato infernalmente destrutivos todos os escravos do mundo vão se agrupar ao redor de um dono da verdade que diz que na verdade nós não somos escravos se você não apontar nossos mestres essa reação é toda baseada na propaganda que é cuidadosamente colocada em toda a educação do governo e toda a educação é educação governamental porque também regulamos e controlamos escolas particulares e universidades a propaganda é como toda propaganda completamente insana mas através de repetições calmas e ataques a dissidentes rapidamente é aceita como a verdade óbvia a propaganda é essa o governo presta serviço x se o governo não fornecer serviço x o serviço x nunca será fornecido portanto qualquer um que discuta contra o governo que presta serviço x está argumentando contra a necessidade ou o valor do serviço x parece quase embaraçoso apontar a tolice desses argumentos mas no caso altamente improvável de que você tenha alguma dúvida sobre isso é bom ter uma resposta segundo o modelo democrático os governos só fazem o que a maioria dos cidadãos quer que eles façam a vontade da maioria é um dos nossos deuses centrais que não pode falar por si é claro e portanto gentilmente nos permite falar por ele os governos democráticos apenas ajudam os pobres porque a maioria dos cidadãos os quer se os governos refletem a vontade do povo então o que os governos fazem é totalmente desnecessário porque a maioria já quer fazê-lo de qualquer maneira quanto mais as pessoas são atacadas por não se preocuparem com os pobres menos o governo precisa fazer qualquer coisa sobre os pobres porque os ataques refletem uma preferência geral em ajudar os pobres o único argumento prático para a continuação de um programa governamental seria se todos tivessem um forte desejo de se livrar dele porque então poderíamos argumentar que eles não se importavam com seus compatriotas que necessitam do programa se alguém dissesse vamos nos livrar do estado de bem-estar e todos aplaudissem e se unissem bastaríamos demonstrar preocupação com o destino dos pobres o fato de que todos defendam o estado de bem-estar significa que os pobres teriam que se cuidar em uma sociedade livre ah que cansaço desses argumentos ridículos às vezes desejamos que as pessoas se tornem um pouco mais inteligentes para que todos possamos nos libertar mas estamos tão presos às ilusões do gado quanto elas estão operação existem duas classes de parasitas nas classes produtivas os pobres e os políticos antigamente os marxistas costumavam falar sobre a exploração dos pobres pelos capitalistas o que era um total absurdo quando os capitalistas estavam explorando os trabalhadores em meados do século 19 seus salários reais dobraram já os senhores democráticos mostraram suas verdadeiras garras sobre eles nos últimos 40 anos e os salários reais não apenas estagnaram e caíram mas os padrões entraram em colapso os números de detentos dispararam as condições de vida se deterioraram e os demais serviços sociais que eles fornecem propinas para comprar votos vão entrar em colapso por venderem todo mundo fora o disfarce de dívida nacional porque o termo real servidão é esclarecedor demais para ser aceito os capitalistas à moda antiga exploravam os pobres pagando-lhes salários cada vez mais altos o estado os explora vendendo os pobres e seus filhos para quem quer que queira enfiar um centavo em nossa direção mas a classe mercantil é muito útil para o estado de mais maneiras que quando submetidas à arrecadação dos coletores de impostos de acordo com a produtividade deles eles nos protegem da raiva popular contra os resultados inevitáveis de nossas predações quando pagam com o dinheiro monopolista literalmente de seus futuros os preços sobem e com quem o público fica com raiva o estado haha acorde nós não ensinamos nada sobre a economia real eles nunca ficam bravos conoscos eles ficam bravos com a garota da loja de conveniência local por preços altos e é claro que o estado sempre promete investigar a fonte dessa inflação chocante é muito fácil fingir investigar um espelho o estranho também é que o estado educa até mesmo seus filhos e então eles esperam que essas almas perdidas sejam de algum modo objetivamente verdadeiras sobre nós imagine se uma criança frequentasse uma escola administrada pelos correios do governo você esperaria que ele aprendesse alguma forma de pensamento crítico sobre os correios claro que não ele receberia lições intermináveis sobre quão maravilhosos benevolentes e amigáveis os trabalhadores dos correios eram aprenderiam também sobre como antes que os correios se tornassem um monopólio do governo os carteiros privados roubavam cheques de viúvas famintas abusavam de seus trabalhadores e cobravam seus indefesos clientes você não esperaria um pingo de verdade vindo da propaganda mas tudo isso e ainda mais já que os correios não podem iniciar guerras é infringido as crianças indefesas prisioneiras das escolas estatais as pessoas chegam a idade adulta adorando o estado que a roubou de seus pais esmagou suas mentes sob doutrinação forçada vendeu-os a servidão pelo resto de suas vidas e as programaram para a obediência sem fim imagine se disséssemos que a Goldman Sachs banco de investimento americano deveria administrar todas as escolas do governo imagine-os uivos de dignidade que surgiriam guinchos estridentes dos perigos do preconceito doutrinação e programação ah mas dê as crianças ao estado e todos sorriem benignamente certos de que a objetividade a razão e o amor bem-humorado das crianças e da aprendizagem reinarão supremamente ah isso faz o estômago revirar todo mundo sabe que os professores não se importam nem um pouco com as crianças e as provas são tão simples que todos sabem como fazer para passar basta lembrar aos professores que as crianças não se beneficiam de ter mais de dois meses de folga no verão e é um inferno para os pais claro e citar as estatísticas sobre o quão faz bem para as crianças estar na escola o ano todo como os professores reagirão meh fazer a pergunta é responder infância e personalidade a chave para a tirania é tratar as crianças como algo entre animais de estimação e vagabundos se uma criança nunca pensa em si mesma como uma pessoa plena ela nunca aspirará a ser mais do que um cidadão isto é ser possuída vendida e ordenada pelo que há ao redor as pessoas se orgulham de serem cidadãos o que é realmente louco já que cidadania significa que eles receberam o direito de trabalhar viajar e viver sendo que tudo isso deveria ser inalienável de qualquer maneira por exemplo imagine como Murr Rothbard escreveu certa vez que o governo deveria tomar revistas e livros por exemplo imagine como Murr Rothbard escreveu certa vez que o governo deveria tomar revistas e livros limitar os leitores pela geografia local contratar demitir e controlar todos os escritores editores e repórteres e forçar as pessoas a pagar por eles mesmos mesmo se nunca os lessem um clamor profano surgiria gritos de censura e tirania ecoariam em pequena indignação ah mas infligir controles muito piores sobre as crianças forçá-los a escolas locais controlar todos os professores e currículo mesmo para escolas privadas deixa todos que protestariam em silêncio e as vozes só tornam a se levantar contra qualquer um que ouse sugerir que as mentes livres das crianças indefesas são muito mais importantes que os gostos de leitura recreativo dos adultos você vai se divertir também ok? use o poder do governo para forçar todo mundo a pagar pela doutrinação das crianças forçar as crianças a se sentarem em fileiras empoeiradas imóveis mal passíveis de piscar e depois drogá-los no caso deles ficarem entediados e inquietos e mantê-los presos ali ano após ano e depois lhes dizer que seus senhores venceram a guerra que os libertou contra o nacionalsocialismo e o comunismo você pode imaginar falar que o comunismo é inimigo com crianças em um ambiente totalmente comunista como são as escolas públicas fique tranquilo pois está claro eles apenas escrevem e recurgitam quando você quer porque eles estão com medo de serem drogados e então você tem que dizer a eles é claro que as ditaduras comunistas usavam a mentira chamada doença mental para drogar qualquer um que não se encaixasse e obedecesse aos governantes a liberdade é para os adultos o comunismo é para as crianças daqui neste ponto sinto muita dor em lhe dizer que em breve você terá a tarefa pouco invejável de informar ao gado que eles estão praticamente ferrados não há como na terra verde de deus nosso sistema durar ainda mais alguns anos o que significa que você terá poeira e começará a tocar o bom e velho violino de sacrifício agora este instrumento tradicional pode soar estridente e ridículo para seus ouvidos mas confie em nós apenas continue tocando e todos irão dançar em uma linha para você diga-lhes apenas que grandes dificuldades estão surgindo e que nós como nação estamos sendo testados e que todos nós precisamos unir e arcar com nossos encargos comuns e procurar os mais vulneráveis entre nós e que para alcançar um novo amanhecer sacrifícios precisam ser feitos e então surgirá fortemente que forças más fora de seu controle ou antes de seu tempo roubaram as pessoas e afirme que elas são as verdadeiras responsáveis mas que todos nós precisamos olhar para o futuro e que ao lembrar disso nós como povo podemos fazer qualquer coisa para que decidamos e claramente derrotaremos as tiranias anteriores etc etc e etc por alguma razão as pessoas sempre têm um prazer masoquista escuro em lutar por tempos difíceis onde todos têm que unir e fazer sacrifícios e se esforçar para alcançar o melhor em tempos trágicos e assim por diante provavelmente tédio e autodesprezo por sua própria hipocrisia mas quem sabe e quem se importa o importante é que as escolas do governo e todas as infindáveis mentiras sobre guerras e depressões passadas que o melhor surge nas pessoas nos piores momentos e assim por diante tenham todos os cidadãos programados reagindo com alegria sombria e lasciva quando exigimos que eles passem uma geração comendo merda por nossos erros é claro as pessoas adoram se punir por suas próprias hipocrisias e vários outros pecados e Deus sabe que o eleitor da vagabunda sugadora do estado tem mais do que o suficiente para se sentir culpado pois ao tentar arrancar algo do governo arrancou do futuro de seus próprios filhos pelo amor de Deus assim quando o sacrifício é requerido a maioria das pessoas se sente secretamente aliviada uma vez que todas essas provações tribulações e encargos comuns efetivamente sufocam quaisquer críticas sociais econômicas ou políticas substanciais juntar desencadeia a censura social mais selvagem que se possa imaginar durante o próximo período de crise se os jovens justamente apontarem os dedos para a ganância e a hipocrisia dos mais velhos eles serão severamente informados de que todos nós temos que nos unir e não faz sentido jogar o jogo da culpa agora se os jovens indicarem que nunca tiveram permissão para uma estratégia de evitação tão mesquinha quando estivessem crescendo serão informados de que estão se queixando e se recusando a abandonar o passado e assim por diante haha imagine um adolescente usando essa estratégia para não jogar o lixo fora e você vai ver instantaneamente o quanto esses redirecionamentos covardes fedem então estes motivos desencadearão ataques tão infernais aos pensadores livres que apenas os verdadeiramente enlouquecidos continuarão a levantar essas questões se você quiser saber mais sobre esses fenômenos lembre-se de como poucos europeus criticaram as classes dominantes por duas guerras mundiais em duas gerações mas mais de 50 milhões de vidas se orgulharam de ganhar este banho de sangue que estas guerras custaram e contraste isso com a maneira como tratam um garçom que esqueceu da comanda portanto o plano do estado é sempre o mesmo pilhar saquear e subornar e então exigimos sacrifícios de nossas vítimas para obter a ideia geral imagine um estuprador exigindo uma volta para a casa de sua vítima qualquer um que não jogue junto com essa loucura será apenas marcado como um descontente como um péssimo jogador de equipe além de ser ridicularizado e ostracizado infelizmente o estado criou um rebanho para depender tanto da aprovação social que a maioria das pessoas achará isso insuportável e de seu registro único para o cemitério empurrando suas crianças desorientadas e ressentidas à frente delas conclusão então lembre-se cuidarão de você essa é a primeira coisa que tem que entender você não pode falir você não pode passar fome você não pode perder sua casa você pode realmente ser demitido e as pessoas vão pagar centenas de milhares de dólares para ouvir você falar todos os dias pelo resto de sua vida você receberá bibliotecas com seu nome receberá ofertas multimilionárias de livros e terá uma pensão garantida banhada a ouro com assistência médica gratuita para o resto da sua vida você não tem absolutamente nada para se preocupar você tem o acento mais macio no maior bote salva-vidas este é em grande parte a fonte de sua estranha confiança que separa você do rebanho e isto se dá pois eles imaginam que você é o líder deles a realidade é que eles têm infinitas preocupações que você não tem e então você pode se juntar ao estado flutuando acima dos pequenos medos das massas sereno e seguro com os antigos deuses que sempre foram então saia entre as multidões e faça belos ruídos com sua garganta veludada distraia estes tolos com sua eloquência enquanto o estado termina de pilhar os bolsos deles esvazie o restante de sua alma empurrando o gado de um penhasco isso pode assombrar os remanescentes de sua integridade mas não se preocupe o estado ainda tem aquele selo apenas esperando seu rosto sorridente fim da leitura espero que você tenha gostado se gostou não se esquece de deixar aqui like compartilhar esse audiobook e se possível faça uma doação para o canal porque isso é muito importante para o projeto continuar vivo e forte abraço tchau